Hello, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma loucura porque o meu maridinho está precisando cortar o cabelo e eu não sei cortar o cabelo. Venha. Ela tá uma bosta. Dessa pessoa a gente vai cortar o cabelo. Eu tô quase de quarto no chão. Então vai sentando lá, cliente. Esse é o meu cliente do dia. Galera, vou falar um negócio pra vocês. Salão de make-up dá tudo certo, só que não. Vou cortar o cabelo do meu marido pela primeira vez nessa quarentena. A gente vai ver como é que vai ser. Eu acho que vai ficar uma bosta. O Ney fala que vai dar tudo certo. Então, paciência se ele confia nas minhas mãos. Eu sei cortar cabelo de mulher, gente. Assim, por alto, né? Mais ou menos. Já fiz umas cagadas aí no YouTube aqui. Já gravei pra vocês, mas cabelo de homem é completamente diferente. Cabelo de homem é muito difícil de cortar. Eu nunca nem arrisquei. Eu não sei nem pra onde que vai. O Ney vai me falando o que o povo faz lá no salão. Você vai ser minhas mãos. É, o Ney vai falando como é que o cara vai fazendo lá no salão com ele e eu vou fazendo igual. E vamos vendo o que vai dar. Como que é? Cortei o cabelo do meu marido e olha no que deu. Isso aqui é só pra bater foto, tá? Porque na hora do vídeo vocês vão ver que não vai estar arrumadíssimo, não. Além disso, iremos fazer o quê? Tirar a sobrancelha do menino. Ele ficou vaidoso na quarentena? Sim. Seja bem-vindo. Você aceita o copo com água? Eu aceito um café. Salão, não. Moído na hora. Vou colocar aqui o roupão, porque nesse salão, tá longe aqui. Esse roupão aqui, dessa cor, que chegou, falei, gente, do céu. Sou o pato do meu. Então vamos lá. Vai, amor, como é que é que começa? Então você molha o cabelo. Você molha e vai molhar bem aí pra você poder... Gente, começa dando banho que o cliente já vem fedido, né, de casa. Acabei de acordar, meu cabelo amanhece assim. O cliente não faz nada aqui. É o cliente aqui, meu filho. Tá, deixa eu ir... Não, deixa eu... É eu que vou cortar. Aí você vai... Aí você vai... Olha o meu cabelo enrolando. Tudo pra trás, amor. Gente, eu andei pra chapinha. Tudo pra trás. Chapinha não. Eu seco meu cabelo. Gente, o cliente aqui tá me irritando já. Tudo pra trás, tudo pra trás. Ah. Ó. Ah. Primeiro a máquina. Jogar pra cá. Tinha que ser a máquina seca? É. Mais ou menos. Não, faz uma linha reta aí. E joga... Ou você fala direito comigo, né, senão eu vou, tipo, andar embora. Começar com o cebozeira, eu já demito. Isso. Isso. Não tô ganhando um real pra cortar esse cabelo. Menina, concentra. Tá bom? Senão você vai perder o foco. Tá. Deixa eu ver. Beleza. Beleza. Agora você vai passar a máquina. Ele pediu pra colocar o número 5. Então vai. Aí agora você vai fazer, ó. Vai pegar daqui pra cima. E, ó, chegando aqui em cima, você dá, tipo, uma aliviada. Faz... Calma aí. Aliviada, tipo assim? Você faz, tipo, assim, ó. Tipo, assim, ó. Ai, caramba, você não gostar de espelho. Uai! Espera aí. Calma, você vai pegar daqui, ó. Daqui? É. E... E a aliviada. Isso. Nossa, amor. É isso mesmo. Jesus, amor. Amor do céu. Pega daqui e aliviada. Eu acho que não é isso mesmo, não. Nossa, amor. Agora vai. Agora é isso aí. Véio. Agora vai, ué. Você não quer que bota a sete, não? Aí vai ficar esse buraco aqui. Ai, amor do céu. Tranquilo, vai. Tá tranquilo. Tá bem o crescimento. Até em cima. E agora? Continua. Aqui de novo? Não, mas agora vai pra cá, ó. Isso. Vai fazendo. Isso. Aí, ó, topíssimo. Vai. Amor, tá ficando. Dá um pente aí pra mim? Pai eterno. Amor, não tá até isso, não. Vai, menino. Acredita que aqui é... Ó, mas vai ficar esse cabelinho Tolkien só aqui em cima? Claro que não. A gente vai resolver. Pando One. Aqui também, assim? Isso. É, ué. Gente, Deus é nóis. Eu não tô nem triscando direito. Sua cabeça e o trem tá rapando tudo, amor. Essa é a 5 ou a 3? Essa é a 5. Tá ótimo. Vai, arrebenta. Bora. Eu acho que eu tenho medo de cortar cabelo. Cabelo creme. Vai. Coragem, ouvir. Aí você tem... Coragem porque não sobe. A maior questão é que você vai soltar o celular. Tá, agora eu vou soltar o celular. Você vai precisar fazer isso aqui com a minha orelha. Aqui também? Nessa parte toda? Sim, mãe. Vai, com certeza. Mas e aqui? Olha o jeito que ficou. Ah, a gente vai mexer ainda. Olha lá. Daqui de baixo? Daqui de baixo. Uhul, tô gostando. Calma. Tá bom, é lá. Nossa, tá saindo muito o cabelo, né? Vamos acabar esse vídeo aqui. Tá, mas ainda não vai pra ir não. Agora você vai até aquecer mais ou menos. Legal, gente. Nossa, tá abaixando tanta cabeça que eu não tô vendo nem o que eu tô fazendo. Nossa, tá abaixando também. Olha. Deixa eu ver, tá abaixando aí. Nossa. Você não vai no pet quarto. Gente, eu corto a meme. Isso. Mas fica que o povo do pet quarto deve falar, minha filha. Que nem, amor. É eu que faço. Tá vendo? Tá bom, calma. Amor, você não mete a mão assim que você vai encostar. Ah, mas aí você não tá deixando eu cortar teu cabelo. Calma, você vai fazer uma parte agora que é muito mais importante que essa parte aqui. Tá vendo aqui, ó? Você vai, ó. Você vai passar assim, ó. Entendeu? Você vai fazer esse recorte aqui, ó. Isso aí eu não consigo fazer. E é complicado. Ela só bate. Ela só bate o que mesmo? Ela bate, ela corta. Mas se você errar, devagarzinho. Isso. 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 Você só alinha, você não... Não tá. Você só acerta aí. Nossa, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. O pezinho de trás é quadrado, tá? O que que é o pezinho? Aqui, ó. Tira isso aqui, ó. A parte da minha cabeça é assim, ó. Entendeu? É assim, ó. Essa parte aqui é crucial. Ficar certinho. Aí o pezinho é reto, né? O pezinho é reto. É aqui, ó. Ele tá reto. Ele sofreu, né? Imagina o cabelo dele sofreu na minha cabeça. Ai, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Eu tô aqui. Ai, podia ter um pincel. Tá? Ai. Aí, ó. Achei o seu pincel. Gente, aqui filma com a mão, corta com a outra. Ah, meu Deus. Eu sou demais. Aqui pra baixo tem cabelo? Acho que eu nunca mais vou cortar cabelo. Não tem mais corta cabelo. Só que pra frente. Ah, mas agora eu virei mesmo. Você vai ficar muito, uns treze. Não sei lá, estranho. Não esqueça. Já é um tênis, já é pra sua esposa. Uau. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Você vai fazer, agora você vai terminar o resto aí. Só que aí você vai ficar mais, vai ficar maior. Ó, é. Top. Gente, eu sei fazer até degradê. Desculpa, cabeleireiro. Tá degrada. Ai, cansei. Quero cantar mais não. Tenta fazer o degradê. Hã? Tipo assim, ó. Tá vendo que aqui tá diferente daqui? Hã? Você consegue... Você tá passando a máquina aqui e ele ainda tá... Ele tá tirando tudo. Aham. Cara, se errar o cabelo cresce, mano. Isso aqui não é permanência. Isso aqui não é uma tatuagem, entendeu? O bom de cortar o cabelo, assim, é isso. Porque não é uma tatuagem. Pega essa sacada. Vou tomar móvel agora, gente. Não é melhor fazer com a tesoura que degradecer o índio. Tá vendo que você tem aqui, ó. Gente, compramos uma tesoura profissional da Mondial. Mundial. Caríssima. Caríssima mesmo. Essa palhaçada aqui. Isso aqui é a tesoura que eu corto o cabelo da Mimi, só que a dela já tá cega. Olha o cabelo, né? Hã? Você vai passar assim e agora você vai... Isso. E agora você vai pentear ele todo pra frente. Todo pra frente. Até aqui atrás? É porque você vai cortar a franja, não precisa ter ele lá atrás, né? Jesus amado, agora é a hora. Só que aí você não joga tudo assim pra frente. Parece aí que é a tesoura. Você faz assim, ó. Vem aqui no comecinho e tefe. Entendeu? Porque senão você vai cortar aí meu olho. Não tá me entendo. Ai. Você que eu vou pra trás? Como é que é? Puxa. Puxa aí. A franja inteira. Isso. Sim? É, você vai cortar só a franja. Então é importante só pegar só esses cabelos que estão aqui mais pra frente. E tefe? E tefe. E esse pedaço aí. Hum, essa tesoura aí é boa? Bem melhor. A outra que eu tenho aqui, ela não corta nem o meu. É porque já usei muito ela. É, né? Mas cegou, sei lá, não sei, sem camola. Isso. Mas eu só acertei nas costas. Gente, ser cabeleireiro é muito difícil. Meu Deus do céu. Já estamos uma hora aqui? Hum. Mas... Ah, e agora? E você vai fazendo pra trás. Mas tá bom esse tamanho ou você quer cortar mais? Tá bom. Ah. E agora você vai fazendo pra trás. Você tem que, entendeu? Tipo assim, você vai pegar essa base de fio aqui, depois essa daqui, depois essa daqui, depois essa daqui. Agora eu pego aqui no meio, é? Aqui? Assim? Isso. Hum. Hum. Você vai fazendo. Hum. Abre aí. Amor do céu. Essa tesoura passou no meu olho que eu falei, meu Deus. Agora eu fiquei sério. Se concentra, amor. Se esforça. Se esforça, é pra Jesus. Se esforça, é pra Jesus. E aí, gente, não tem nada pra fazer na quarentena, vai cortar o cabelo do povo que mora com vocês. E ainda dá pra tirar um dinheiro. Dá mesmo? Só em casa. Tá botando até a tesoura na boca, já tá profissional. Tesoura não, um pente. Gente. Ah, meu filho, aqui é... Me meio kelp, meu filho. Nossa. O quê? Gente, não sei como é que é? Pega daqui. É, vai subindo aqui, ó. Subindo aqui, né? Olha essa técnica, gente. Nossa, não filmei nada. Sério? Ó, gente, essa foi a técnica. E aí? E aí? Tá pronto. Gente, vai ser um filme, o filme como cortar o cabelo. Porque sem condições. Não dá pra botar rápido esse vídeo aqui, não. No mínimo cinquenta minutos. Ai, meu Deus, eu sou demais. Gente, agora o Ney vai secar, porque eu também não nasci pra secar cabelo de homem. E ele vai secar aqui com vocês. Vamos limpar aqui primeiro. Vai só dar uma limpar no quarto, pra poder ligar o secador aqui dentro. Aí esse serviço aqui vai ficar por conta do Ney. Então, só pra usar pra minha vassoura, porque eu tenho que... Ó. Eu vou levar pra casa. Gente do céu, nós assassinamos o Ney aqui, o cabelo dele. Jesus amado. Vou só ter cabelo na minha... Em minha teta, minha quarta. Agora o Ney vai fazer o cabelo dele. Vai secar. Depois de limpar o quarto, olha esse... Tchanam! Limpar o quarto, lavar o cabelo. Agora ele vai fazer, que é essa parte que eu não sei. Você vai fazer no banquinho, porque senão eu não consigo. Meu braço vai doer. Não sei se eu consigo fazer isso no banquinho. Beleza. Sequei o cabelo, estiquei ele. Meu cabelo, ele tende a enrolar, então tem que dar uma esticada. O que que eu uso? Agora é o trabalho só com as suas mãos. O que que é? Tá uma bosta aqui atrás, né? Em casa é assim mesmo. Gente, é bom que eu não vou finalizar. Ah, de frente, ninguém vai ver a lateral. Então agora é o trabalho manual. Eu uso essa pomada aqui, ó, da Keuny. Eu uso essa porque o meu cabelo é muito fino, então é o que eu consigo modelar. Mime, volta aqui. Detalhe, quando a Dona e tira a aliança pra fazer os trens, aí as meninas já começam. Fala que nós separando. Tá separando. Aqui, ó, sem aliança. Passei aqui e agora bora. Aqui, ó. Agora eu vou modelar o meu penteado. Venga, ó. Tirei o olho, tá, meninas? Já tem dona. Agora eu vou modelar o meu penteado. Olha aí. E toma. Beleza. Aí eu vou acertando. Depois devagarzinho eu vou acertando. Beleza. O que que eu faço agora, geralmente, é lavar a minha mão. Porque a mão fica muito preguenta. Vou só lavar assim mesmo. E aí pra finalizar, porque meu cabelo ele é muito fino, então assim, ele não ficaria ele não ficaria só com a, parado só com a pomada. Então, esse fixador aqui que é o Valorício, eu uso ele porque ele não tem água. A mente, né? A mente. É, ele não tem água na... Amor do céu, essa lateral desse cabelo, meu parque. Ele não tem água na composição dele. Titio, o que que você tá achando? Ele não vai enrolar meu cabelo. Ó, gente, é dica da água. Se você seca o seu cabelo e depois você joga um negócio que tem água, o seu cabelo vai enrolar de novo. As meninas que faz chapinha sabem do que eu tô falando. Aí eu venho, jogo aqui, é um fixador. Ele é muito forte. Sai mesmo de trás, senão você vai ficar também. Sai, Titio. Eu dou o último toque aqui com a mão, só pra acertar, porque ele já vai ficar. Ó, ó, e aí eu... Minha lateral suja. Eu não quero nem ver essa lateral. Senhor amado. Não, galera. Quantos curtidos essa gatinha merece? Tá pronto. Gente, olha esse cabelo. Que fez cortado por Nick Makeup. É o Nate. Mas calma aí, que ainda tem a sobrancelha. É assim mesmo que você queria? É. Aí, galera. Topíssimo. Lindo. Agora segura que eu vou fazer a sua sobrancelha. Obrigado, meu amor. Você é linda. Você é bonita. Vou fazer de uma sobrancelha só pra vocês verem. O Nate tem esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui. E o dia que a tia dele tirou isso aqui a primeira vez lá na roça, né? Uhum. Gente, foi outro homem. Outra pessoa. Transformação. Au. Meu sobrancelha é muito zoada, velho. O Arlon tinha que fazer isso aqui também. Eu mesmo. Arlon é o irmão do Nate. Tem esse mesmo chifre na sobrancelha. E eu não tiro muito, não, gente, pra ficar certinho, porque senão fica muito... Uhum. É só assim, só pra tirar. Só o detalhe. Olha a diferença, velho. Tá dando pra ver daí, será? Nossa, tá. Tira aqui. Olha a diferença que dá. Uhum. Uhum. Ai. Não, uá. Vou pegar o periquito, então, sai, não. Uhum. Eu não tenho periquito. Oi? Peru. Uhul. É outra pessoa. Outro patamar. Deixa eu ver. Aí, galera, só assim... Aqui, ó. Aqui dá pra disfarçar essa lateral, mas... É. Assim. A gente tinha que ter a tesoura do... A tesoura de fazer... Essa parte aqui, assim, não rolou muito, não. Por quê? Eu não sei. Ah, eu não sei, galera. É isso. Me conta aí, coloca a votação. Quem quiser mais vídeo cortando cabelo de One Day. Deve ter, tipo... Mês que vem de novo. Só fuma. E é nóis. Beijo. Beijo. Espero que vocês tenham gostado desse filme da Netflix.